Ah, Daiane, mas assim, eu gostaria de conseguir tirar acordes. Eu não quero tirar o resto. Eu quero, eu tenho essa dor especificamente, assim. O que eu faço quando eu quero tirar algo específico? Primeiro ponto, lembra que o ouvido musical é um só. Essa questão de querer tirar acordes, que você talvez tenha como uma dúvida, e eu já recebi muito esse pedido, essa dor, assim, é, na verdade, um foco de treino que você quer. Você quer focar ali, entendeu? Então, aprender a tirar esses acordes exige que você tenha uma ampliação do teu ouvido polifônico. Tem que ouvir mais coisas juntas, né? Porque um acorde é no mínimo três notas. Então, essa ampliação de ouvido polifônico, que pode ser difícil pra você nesse momento, é porque você não aprendeu, não passou por práticas de exercícios que te aprendam a ter hiperfoco no meio daquele todo. Vou dar um exemplo. Imagina que você tá no meio de um campo de futebol, no meio da torcida, vai. Tá sentado ali no meio da torcida num jogo de futebol, tá aquela barulheira, tá todo mundo conversando, tem muita conversa paralela, tá rolando um monte de vozes. Mas aí, você vai lá e vai focar numa única pessoa. De repente, você olha pra ela e teu foco é ela. E você começa a prestar atenção na conversa dela. Parece que todo o resto fica a um volume mais baixo. Porque você fica hiperfocada nela. Você foca muito, a sua concentração é enorme. E você acompanha a conversa dela. Você dá um zoom ali na voz dela, no som dela. Você fica focado nela, sabe? E, de repente, você começa a expandir também e vê a outra pessoa que tá conversando com ela. Então, você agora começou a acompanhar um movimento de conversa de um grupo de pessoas no meio do estádio inteiro ali. E por quê? Porque você saiu do todo, da polifonia, e dentro dessa polifonia, você focou. A gente consegue fazer isso com a música. Do mesmo jeito. Então, procure estudar mais e ter mais práticas de exercícios polifônicos. E pra isso, lógico, você vai ter que fomentar o teu entendimento. Musical como um todo, e vai ter que entender sobre harmonia, vai ter que entender sobre vozes. Você vai ter que compreender isso. Quando eu falo compreender isso, lembra que é de maneira global, não é só conceito, tá? E lembra também que você não tá sozinho. Porque quando eu falo, ó, faça isso, dá uma certa sensação de desespero. Porque você fala, como que eu vou fazer isso? Tudo isso? Não, você não tá sozinho. Eu tô sempre por aqui, tô trazendo materiais. Mas tem conteúdos aqui que você pode, deve procurar, pra que essa forma global de entender o conceito, vivenciar ele no corpo, faça parte da sua construção, da forma de estudar música. Esse é o ponto, entendeu? Você tem que mudar a forma de estudar música. Então, procura mais sobre isso. E também, procura tocar mais repertório polifônico, sabe? Começa a reparar o que você faz no repertório que você toca. Porque assim, você começa até a contextualizar a sua atuação como músico individual no meio da polifonia de uma banda. Por exemplo, a sua música que você toca, nem sempre você toca ela sozinho. Ela é uma música que você vai tocar no meio de uma banda. Você é contrabaixista e você tá fazendo, você tá treinando a tua linha da música. Mas tem o guitarrista lá, tem o batera, o narcisão ensaiar, você ouve o todo. Isso é uma polifonia. Então, começa a prestar atenção no teu papel no meio daquilo tudo. Na hora do ensaio, você vai ter uma preocupação técnica. Lógico, eu tenho que tocar no tempo certo, eu não posso errar, não posso atrasar a banda. Eu tenho que fazer os breaks juntos, tal. Tudo bem? Mas agora, começa a prestar atenção no encontro da sua nota com o do guitarrista. Você começa a ter a oportunidade também de contextualizar o teu repertório pra esse estímulo de parar e prestar atenção nessa polifonia. Porque tirar acordes exige esse foco no meio do todo. E claro, a gente potencializa isso também com exercícios. Com exercícios fora do repertório, tá bom? E no repertório.